O projeto Justiça e Cidadania, também se aprende na escola, premiou três alunos pela melhor redação. O objetivo do projeto foi auxiliar uma forma de conhecimento e cidadania, o aprendizado com a justiça. Eu acredito que os alunos não devem levar apenas o conhecimento sobre matemática, física, português. A gente também pode levar a justiça e cidadania para a nossa vida, para não ser como certas pessoas que possuem senso comum de pensar que justiça é só para os mais ricos, justiça é só para quem tem grande valor perante a sociedade. Não, justiça é para todos e é isso que nós aprendemos aqui. Eu tive uma motivação sempre a estar estudando mais, porque a professora sempre está incentivando a gente, né? E a motivação da gente é estar entrando no estudo de direito, sendo advogado, um promotor, estar valorizando mais esses trabalhos. Eu me senti muito privilegiada, né? Porque haviam vários outros alunos muito bons. E todas essas ideias vêm de muito incentivo, principalmente dos professores, né? E eu tento me empenhar bastante para dar o meu melhor sempre. E é isso. Estou muito feliz, muito feliz mesmo.